Vamos falar agora sobre inclusão e acessibilidade, uma notícia boa aqui no BG Amanhã. A TV Atalaia foi homenageada durante o evento do Dia D na cidade de Socorro, que marcou o Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi uma manhã muito animada, eu também estive lá, recebi o troféu lá de Socorro Mais Inclusão. Você está vendo aqui a imagem das pessoas atendidas também deste projeto, o momento em que o Samuel fez a entrega dos prêmios para os que estiveram na cerimônia. E aqui você está acompanhando a apresentação musical também dos meninos que são atendidos, dos estudantes de Socorro que fizeram parte deste evento social. Daqui a pouquinho, está certo? Você, antes da oração do trabalhador, a homenagem que nós da TV Atalaia recebemos aqui, lá em Socorro, do evento Socorro Mais Inclusão. A gente vai ver essa reportagem agora porque nós, a TV Atalaia, somos a TV que abre espaço para todos, para os grandes e para os menores. Ou seja, somos a verdadeira TV do Sergipano. Nos coloca no ar. A acessibilidade, o atendimento prioritário e a inserção no mercado de trabalho foram temas debatidos no dia D, que marcou o dia municipal e internacional da luta pelos direitos da pessoa com deficiência em Nossa Senhora do Socorro. Nós estamos aqui para também falar sobre isso, sobre essa nossa busca, sobre essa luta nossa, para que futuramente a própria sociedade, ela venha conhecer mais um pouco da nossa luta, possa reconhecer e nos ajudar em todos os sentidos. O evento promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência contou com apresentações artísticas e culturais. A Secretária Municipal de Assistência Social fala sobre o trabalho desenvolvido pela pasta para a promoção da igualdade social. A pessoa com deficiência era vista como coitadinho, como uma pessoa incapaz. E aí a gente, enquanto assistência, a gente tenta mostrar para a sociedade que eles são capazes e que eles podem sim ser inseridos no campo de trabalho, na sociedade. Segundo dados do IBGE, no município de Nossa Senhora do Socorro, existem mais de 51 mil pessoas com deficiência. E um dos objetivos do Conselho é promover a inclusão social e a garantia dos direitos dessas pessoas. Essas conquistas e também um espaço que eles nunca tiveram. Como exemplo também é do Forro Siri, que após 25 anos, há dois anos, é que existe o camarote da acessibilidade com inclusão, que eles, assim, esse ano mesmo deixaram, assim, o chão estremecer de euforia, de alegria. Isso foi muito gratificante para nós. Teve ainda a entrega da segunda edição do troféu Socorro Mais Inclusão. A TV Atalaia foi uma das homenageadas. A TV Atalaia tem dado essa grande contribuição para toda a sociedade, se colocando a serviço das pessoas marginalizadas da nossa comunidade. Isso aqui nada mais é do que o reconhecimento do trabalho que a gente faz, uma televisão para todos. Não importa quem seja, todo mundo tem espaço aqui na TV Atalaia. Por isso que a gente é conhecido como a televisão do povo sergipano. Porque a gente abraça aquela pequena causa, a causa que é grande, para nós, todos têm a mesma importância. E é por isso que a gente tem esse prêmio como algo muito especial, porque somos, repito aqui, uma televisão que abre espaço para todo mundo. Pronto, eu agradeço demais ao carinho que eu recebi lá da comunidade Socorrência. Obrigado, obrigado. Uma salva de palmas para nós da TV Atalaia, para a TV Atalaia, que é a TV que abre espaço para todo mundo. A TV do Sergipanos, obrigado, viu? Obrigado a todos vocês que assistem, que fazem parte desta família.